Para chegar lá precisamos percorrer um caminho E vamos lá pessoal Nesse trecho você tem uma área que você pode parar com o seu carro, estacionar e poder seguir as trilhas, deixa o seu carro aqui e vai aproveitar as trilhas, muito bom, muito bom pessoal, só alegria Precisamos passar por um caminho Esse caminho é pequeno, daqui a pouco chegamos nesse pote e espero que vocês gostem da vista que a gente vai ter em todo o seu espaço E aí 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 Pessoal Finalizo aqui esse vídeo Peço para vocês que compartilhem com seus amigos E aí 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 E aí